Bom, nós estamos aqui na Colômbia, essa velha árvore que estava aqui, desde quando nós entramos na escola já tinha essa árvore aqui, ó. Nós entramos, eu entrei em 98, o Thiago não, já era mais velho aqui nessa escola. 96 na terceira série nesse colégio. Aqui, em 98, eu comecei a elaborar um plano aqui junto com o Thiago aqui, ó, pra gente fazer uma reunião dos... da nossa sala mesmo, dos alunos que estudavam lá, que era de confiança, que eram nossos amigos mesmo. Aí nós criamos a Colômbia. A gente chamava isso aqui de Colômbia, esse espaço todo aqui de Colômbia. Aqui, a gente ficava aqui, ó, na hora do intervalo, essa parede aqui era escrita em giz. Era escrita em Colômbia. Colômbia aqui. A gente ficava aqui, às vezes comendo engá. Comendo engá aqui, ó, que até hoje tem aqui no chão ainda. Caramba! Aí a gente vinha aqui fazer o lanche aqui mesmo. Quase, mais de 15 anos depois a gente volta aqui. Mais de 15 anos depois que nós terminamos aqui tudinho, que nós criamos, né, a Colômbia. Como o colégio está mudado, ó. O colégio está mudado, está totalmente pintado. Deixa eu colar. Ó, pessoal, aqui, ó. Aquele ali, na parte da frente, onde se guardam os materiais esportivos. Atrás era o vestiário, onde bombaram duas meninas lá e não chamaram a gente. E aí? Verdade, na época lá, ó. E as meninas, a Vanessa e a prima do Camoura, para saber quem é. Prima do Camoura, Marcos Moraes. Então, e essa quadra aqui, ó, não era reformada. Não era. Agora está toda reformada. Quando eu saí do colégio, eu acabei de estudos, ainda a sala de informática não estava pronta. Para vocês terem uma ideia. É, teve um azar aí que a gente nunca pegou essas coisas reformadas agora. Então, aqui na Colômbia era o seguinte, a gente ficava na hora do intervalo, ou, às vezes, na educação física, quando tinha algum esporte de beso que a gente não curtia, a gente ficava aqui, ó, reunido aqui, fazendo nossos planos das Farc. Também, falava, tipo, arremesso de peso. É, a gente arremessava arremesso de peso com aquelas bolinhas. Olha, pode ver que a pista de jogar aqui, ó, arremesso está tudo cheio de grama agora. Na época não, a gente não deixava, não sei se não, era só areia. É, era só areia. Olha, a zona aí virou. Os caras não cuidam. Não cuidam. Vamos voltar para cá de novo? Vamos mostrar lá agora a quadra lá. Mostrar a quadra, pessoal. Vem comigo. Vem comigo. Isso aqui não existia. Essa rede de vôlei aqui. Porque, às vezes, os caras improvisavam, mas eram mais lá perto do portão ali atrás. Aqui já fizeram... Dá uma disfarçada, né? Porque aqui é... Não pode carregar a máquina de foto, nada. Aqui é a quadra. Falta dar uma... Falta dar uma limpada aqui, que os caras não limpa. A travezinha. Onde eu catei muito aqui, hein? A época do João Ronan, hein? O famoso homer. Aqui eu fiz um gol de bicicleta meio que na cagada no Thiago. O Thiago estava distraído. Eu lembro que o final estava mexendo o saco. Aqui eu fiz o gol. Para se mostrar para o professor Adriano. O professor Adriano de Educação Física. Sumiu também. Sumiu, cara. Aqui nós perdemos uma vez o torneio para o time do... Daquele bugão. Vê se pode. O cara fazendeiro. Não sabia nem chutar bola, velho. Perdemos para o time dele em 2005. Foi o nosso último torneio. E aí? Rapaz. O cara fez de um torneio na época, galera. E o meu time que estava? A de Milson. Puta, a de Milson, velho. Cabeça de alface. Quase de basquete. Uma pomba morta. Os caras não cuidam. Porra, mataram até uma pomba aqui atrás. Os caras não cuidam desse colégio. Olha a sujeira. Só foi a gente sair, pessoal. Olha a sujeira que criaram. A pomba aí. Morta. E eu catava muito no gol, hein? Nossa, cadeira aqui. Gostava de catar no gol mesmo, hein? Porra. Pô, isso é normal que não, cara. Acho que eles não estão usando na quadra não. Olha, sujeira, velho. O tanto que está de sujeira nessa quadra aqui, é que essa quadra está desativada, velho. Acho que eles não estão usando. É. Se eu uso, eu... Uma coisa ou outra, tipo as crianças brincarem aqui. Ou para fazer algum evento, né? De festa, alguma coisa assim. Pois é, essa, cara. Eu não deixaria isso aqui de muito possível. Essas cadeiras são da mesma cor de quando eu estudava ainda. Verde e... Com a madeira marrom. Uma vez que jogou a cadeira para fora do colégio, a gente que ficou para a secretaria. Eu lembro que quem dedou foi... Uma das gurias foi a Nayane. Eu não pensava que ela ia dedar, mas ela dedou. Nayane dedou a gente. E outra, quem jogou a cadeira lá foi o alemão. Estava com a gente na Colômbia ali. Ele pegou e jogou. Aí nós fomos lá na diretoria, foi todo mundo do lado dele. Até que não estava foi também, você sabia, pessoal? Que ficava do nosso lado. É. Até que o Estado foi também. Aqui a união faz a força, velho. Aqui ou todo mundo é amigo, não existe traída com a gente não, velho. Aqui um foi para a diretoria, todos foram com ele. E aí? Hoje em dia não... Não tem mais assim não, velho. Hoje em dia você não encontra mais amigo não. Só tem viadinho agora. Só tem viadinho, burguesinho, esses filhinhos de papai viado aí. Desse jeito. Massa quadro, hein? Não tem que errar muita coisa. Ainda existe ainda um aro aqui, que raramente na nossa época tinha. É. Porque só arrancava essa porra, hein? Só arrancava muito aqui. Mas não dá valor a coisa que tem. E aqui nós vamos mostrar onde que os caras comeram as gurias. A gente vai ver. O cara, nossa, a sala organizou, não chamou a gente. Ele disse que não deu tempo. Mentira, puta. Mentira, não quis chamar. Luiz Tiago, é um traíra. Vamos ver se não tem ninguém ali para ficar olhando, porque a gente não pode filmar, né? Nós não sabemos se ainda funciona, provavelmente não, porque tinha duas portas. Aqui eu acho que era o masculino, ali era o feminino. É, tamparam. Tamparam, mas... Do lado do ferro aqui, ó, era a outra porta. Eu não lembro se foi desse lado aqui, onde tá esse ferro aqui, que tamparam, ou era nessa porta aqui, ó. Aqui que os caras comeram as gurias em 99, parece ou 98. Comeram aqui dentro. 99. Na hora do intervalo ainda. Um monte de coisa, tem livros. Tem livros ainda ali que o Tiago tá falando. Tá pendurado na janela. Os caras não chamaram, velho. Os caras, filha da puta. Os caras são tudo traíra. Tudo traíra. Essa é a salinha onde foi o abatedor. Não chamaram a gente. Sacanagem. Puta, né? Ali naquela outra salinha ali, a parte de alunos especiais. Esses deficientes. A maioria são audiovisuais. Audiovisuais. Eu trabalho com isso, não sei se faz. Dá uma beijada aí, Tiago. Vê se tá livre o caminho aí. Nós estamos andando meio escondidos. Viraram uma cantina ali naquela parte. Não sabia que era uma cantina onde vendia as coisas, cara? Acho que nas últimas eleições que a gente veio votar, acho que tava construindo mesmo, tava reformando, tava quebrando essa parede aí. Acho que era pra isso mesmo, pra formar essa cantina aí. Na nossa época não tinha nada disso. Ali era tudo fechado. Era parte de guardar mesmo as coisas de material esportivo. A cantina ficava em outro lugar. Vamos ver se eu consegui mostrar depois pra vocês aí, ver se não tem problema. É, onde a Isabelzinha fazia uma comida boa pra caramba, a Isabelzinha. Nesse tempo ela foi lá na loja, já tá sofrendo de problema lá de pressão alta, essas coisas. Quase foi a óbita, a Isabel falou pra mim. E aí? A Dona Isabel, tinha a Dona Branca. Tinha a Dona Branca também, quando nós entramos na escola. A escola é boa. Vê se tá livre aí, Tiago, o caminho. Tá livre. Tá livre. Oi, pai. E aí, pessoal. Aqui era a parte do estacionamento mesmo, normal, da escola. Aqui era sala dos especiais. Agora aqui virou artesanato e pintura aí, ó. Vamos chamar de especiais mais, ó. Já mudaram, virou artesanato e pintura. Tudo mudou essa força, hein, bicho. Olha o João, isso aí que mudou essa força. Aqui teve muita festa junina, viu. Ixi, nós passamos por muita festa junina aqui. Passamos muito. Muita festa junina de otário aqui, bicho. Lá na... A parte da cantina é lá naquele salão principal do meio, lá, onde tá as pessoas passando ali, ó. É, onde a gente faz o... As comidas. Onde é... O refeitório. É o refeitório. Ali é onde se vende, na verdade, aqui. Certeza. Aqui deve vender. É, vendendo. Antes era ali, a Barraquife. Tinha um trailer. Tinha um trailerzinho ali. Uma barraca. A gente comprava as vezes ali. Tá chegando mais gente pra votar, mas nós já votamos. Beleza. Exercemos nosso direito de cidadão. Contra a nossa vontade, esse país aqui. Contra a nossa vontade, eu votei no Levi Fidel, que estou falando aqui, número 28. Quero andar de aerotrem, quero parar de andar de bicicleta. É. Ó, e lembrando, cara, ó. Ó, órgão excretor não reproduz. Beleza. Sou contra a homofobia também. O Levi Fidel é contra. Tô na ordem dele também. Tenho raiva de viado, essas coisas. Tem que acabar mesmo. Tô nem aí. Votei no Levi Fidel, mas eu tô falando pra todo mundo aqui, ó. Se tiver segundo turno, voto nem de novo. Ou voto em nulo. Invento o número lá, 666, pronto. O ponto que eu votei foi esse número, cara. Mas eu só votei pra governador, que eu lembrei que é 45, que eu vim com o tal de Azambuja. E o outro que é o OS, que eu não quero que a Dilma ganhe. Mas ele vai ganhar, mas eu quero que eu votei no OS, porque tem mais chance, né. Ah, pelo menos pra dar um segundo turno, né. Dá um segundo turno, eu não quero que essa porra de PT fique no poder mais. Pra ficar porra, quase 16 anos, não. É bozaca, é bozaca. Cabeça torta. Cabeça torta lá. Tomar no gordo fogoso do caralho. Aí daí eu votamos tudo dele pra deputado, esqueci os números, então eu votei tudo nulo, tudo 666. Só lembrei de presidente mesmo, na última hora, só. E no senador, 111, que eu lembrei do Assis Bernal. Votei nele de novo. Puta, é verdade. 111. Cara, 111. 111, lembrei na última hora, assim, na cagada, assim. Sobrei que eu queria votar nele também, cara. Assis Bernal pra senador, e aí? Porque fizeram de tudo pra tirar o cara lá do lado da prefeitura. Hoje a prefeitura tá na bosta. Tá roubando coisa por fora aí, ninguém sabe. Comida do colégio onde eu dou aula lá, é pras crianças especiais, a comida é uma desgraça, é ruim, ruim demais. Outra coisa, corre o risco também, ó, de não pagar o 13º esse ano. Por causa de quem? Desse filha da puta do Olarte. Desse Olarte, um crentão do caralho, babaca, nunca teve poder pra ser prefeito de uma cidade governadora. Será que bosta que é? O Nelsinho, o Clusinelli, só pra tirar o cara, né, cara? Esse babaca de PMDB aí, ó. É tudo cambada de filha da puta ladrão. Tem BB, tem BB, tem BB, tudo com P, tudo pra puta, pariu, cara. É, igual o Enes falava, né? É, o Enes era foda, mas mesmo assim, na visão desses outros babaquinhas que se dava como louco, né? Isso porque o cara era médico, né? Existe louco médico, né? Só aqui nesse país mesmo de otário. Dr. Fritz. Dr. Fritz, você é massa, hein? Então, aqui é nossa velha escola, rapaz. Parece até o João Ronan ali de vermelho, mas não sei se é. Tá perto da caixa d'água ali. Não sei se é ele, acho que não. O antigo diretor da escola, mas acho que não é ele, não. É, um ele, você já é perto da faculdade. Tá de costa. Tá de lado pra encerrar a matéria por hoje, hein, cara? Estamos encerrando a matéria por hoje. Isso aqui é o Thiago, que estrou em 96 nessa escola. Quase 20 anos aqui no colégio, hein, cara? Eu terminei o estudo aqui em 2004, meus estudos. 2004. Já faz 10 anos que eu terminei. E aqui sou eu, entrei em 98. Era pra cair na sala do Thiago mesmo, na quinta C. Na sala dele, daquela, porca suína, mas não. Eu escolhi ficar na quinta A. Aí, desde aquele ano pra cá, de 98 pra cá, eu encerrei em 2005. Escola muito boa mesmo. A gente gostava de estudar aqui. A gente gostava de estudar se era particular, se era estadual ou foda-se. A gente gostava dessa escola aqui. Nascemos aqui e formamos aqui nessa escola. Estadual mesmo, hein? Estadual. E a gente vivia com criança, com todo mundo também, viu? Todo mundo aqui, ó. Não era dividido, não. Era criança, adulto. Vai todo mundo no colégio aqui, ó. Aqui todo mundo era igual a todo mundo. Igualdade, liberdade... E fraternidade. E fraternidade. Igualidade, fraternidade e liberte. Falou. Até a próxima. Até a próxima.